É claro que está em todo lugar Jerry Rogers, senhoras e senhores! E aí, cara, sua garota está famosa agora. Parabéns, Sandy! É, ela está muito bem, né? Ah, para com isso. Tem que... Ah, meu Deus. Gente, agora você vai fazer isso, né? Dá um tempo, vai. Ah, não. Chega! Para com isso.